A chuva que está a caíra aqui na Suiza Luís Isto é trevoada não? A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís A chuva que está a caíra na Suiza Luís